Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan e os canal cinco sete e meia. Hoje, os mercados amanhecem mistos com a Europa ignorando os riscos e engatando. A quinta alta seguida, enquanto os Estados Unidos fazem uma pausa e refletem sobre o péssimo dado que saiu ontem lá nos Estados Unidos, como a gente pode ver nessa imagem da Bloomberg, foi o segundo pior dado da manufatura lá de Nova York, o que mostra os sinais de enfraquecimento da demanda americana, os pedidos e os envios das indústrias lá nos Estados Unidos caíram bastante. Ontem, o sentimento desse dado no fim do dia era que esse dado horrível faria com que o Banco Central subisse menos os juros e isso seria bom pras bolsas, mas hoje o calafrio da recessão sobe pela espinha dos investidores. E pra piorar, ontem à noite, o doutor apocalipse, o senhor Noriel Rubini, que previu a crise de dois mil e oito, foi a única pessoa que previu a crise de dois mil e oito, fez uma nova previsão. Ele disse que ou os Estados Unidos ignoram os sinais e continua subindo os juros com força, ignora qualquer sinal e faz assim um pouso forçado, quebra o trem de pouso do avião, voa pedaço de asa pra tudo que é lado ou a inflação vai continuar galopante. Pra ele, os juros têm que ir até cinco por cento pra que se consiga levar a inflação pra meta, que é dois por cento. Hoje a inflação tá mais do que oito nos Estados Unidos. Vem ver as bolsas, o que tá acontecendo. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones tá no zero a zero, o S&P cai zero um e a Nasdaq zero dois. Na Europa, na média, as bolsas tão subindo meio por cento e isso é positivo por lá. Nos Estados Unidos, os investidores também tão cautelosos antes do resultado da gigantesca, o Walmart, né? Que é uma varejista muito grande, que vai divulgar o resultado a qualquer momento, a Home Depot divulgou e veio melhor do que o esperado. A gente assim tá vendo como que os investidores americanos se portaram durante a inflação galopante. E o petróleo, né? Tá caindo pelo terceiro dia seguido, tá caindo um por cento, o Brent, que é a referência da Petrobras, tá noventa e quatro dólares. Ainda na esteira dos dados ruins lá da China, preocupações com a recessão e com o aumento da oferta pela Líbia e pelos árabes. O minério de fel caiu zero três por cento, o índice do dólar tá subindo um pouquinho, zero dois por cento na expectativa da ata do FONC e os bitcoins voltaram pra vinte e quatro mil dólares. E como vocês sabem, eu sempre me atualizo diariamente pra trazer notícias sobre o mercado financeiro aqui pra vocês. Bem como fontes seguras, eu também prezo por transações com total segurança e por isso eu preciso falar da Vortex com vocês. A tokenizadora que opera ativos mobiliários típicos, debêntures, cotas de fundos, investimentos fechados e que prioriza a segurança, facilidade e a redução de custos pros investidores. A tokenização e o registro de ativos são feitas através de blockchain e eu não tô falando de criptomoedas nem de criptoativos, mas sim de ativos regulados pela CBM. Tudo no ambiente da sandbox. Com isso, você, investidor profissional, qualificado, tem total segurança pra utilizar a Vortex pra suas transações de ativos. Faça o onboarding na Vortex QR tokenizadora e escreva sua história com a gente. Eu sou Pablo, bons negócios, vai tourinho, vai tourinho. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.